Senhoras e senhores deputados, o projeto já tramitou por esta comissão, restou aprovado e, nas demais comissões, ele sofreu uma emenda. Então, nós vamos aqui apenas relatar o parecer complementar ao projeto de lei 0450.1 de 2021, que trata, cujo objetivo é de instituir o Bolsa Estudante para os alunos regularmente matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino, a ser concedido a um público de até 60 mil alunos de ensino médio, cujas famílias se enquadrem nos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação, Cade Único. A proposta já teve o seu parecer aprovado, como já disse anteriormente, e retorna à deliberação apenas da emenda modificativa aprovada na Comissão de Educação, que tem por objetivo corrigir a data da vigência do referido programa. Constava da lei intentada, ela produzia efeitos até 31 de agosto de 2024. E a emenda de autoria da deputada Luciane Carminati corrige essa data para que a lei não perca sua eficácia jurídica no decorrer do ano letivo. Entendo correta a alteração e o parecer que submeta a aprovação, tem a finalidade única de promover a vigência correta da lei. Pelo exposto, voto pela aprovação do PL 450.1 de 2021, com a emenda modificativa, atendendo ao ajustado pelo Colegiado de Líder das Bancadas Partidárias da LESC. É pela aprovação, presidente. O parecer é o PL 450.1 de 2021. O parecer e voto do relator é pela aprovação. É em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados concordam com o parecer, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos e a CCJ continua aberta para qualquer eventualidade. Obrigado. 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 Obrigado.